Acontecerá aqui no Céu das Artes um bazar beneficente para ajudar a casa da criança. Mas quem vai dar mais informação é a Carla e a Célia. A Carla hoje, que é secretária de ação social do município, vai dar mais informação. E a Célia também que vem ajudando você nesse projeto. Carla, quando vai ser o bazar? E qual foi essa ideia de ajudar a casa da criança? Que a gente sabe que eles precisam muito, né? Olá, que bom estar aqui falando com vocês e explicando para a comunidade, né Célia? Olha, nós vamos realizar um bazar aqui na Praça Céus em decorrência de quê? As pessoas de Rolim de Moura são muito solidárias, Cleiton. E nós temos armazenado, guardados aqui na secretaria, muitas roupas, muito material que a comunidade trouxe para cá. Para fazer esse bazar, para ser uma coisa bem transparente, que vai se realizar no dia 26, a partir das 15 horas, aqui na Praça Céus das Artes, nós pedimos a parceria do CMDCA, porque na verdade o Conselho da Criança e do Adolescente, ele tem até mais força e mais compromisso com a comunidade que a própria secretaria. Então, o nosso CMDCA, que é representado pela dona Célia Lira, está acompanhando e vai verificar, porque esse bazar, ele é em benefício da casa da criança. O que seria as atividades? Hoje você, conserta ar-condicionado, é pedreiro, é carpinteiro, quer colaborar, a gente precisa com bastante frequência, algum serviço ou outro. Não quer dizer que sejam só as roupas que vão estar aqui. Pode ser outras situações, até uma prestação de serviço seu, para nós é muito importante, porque as nossas crianças que estão lá, que hoje são sete crianças, precisam desse atendimento. O CMDCA, ele acompanha todas essas entidades, todo o trabalho que é feito com a criança e o adolescente, e nós sabemos da necessidade que essas entidades têm, principalmente a casa da criança. Dona Carla convidou o Conselho para estar acompanhando todo este bazar. Nós somos em dez conselheiros, cinco da sociedade civil e cinco governamentais. Estaremos com eles aqui na praça, das três às nove, né? É, nós vamos descender, né? Se ele é conforme o público também necessitar. Já estamos arrecadando bastante coisa, o Conselho está ajudando nisso. E nós vamos estar acompanhando toda essa destinação que vai ser feita na Casa da Criança e do Adolescente. Você que é carpinteiro, como a secretária falou, pedreiro, sabe mexer, tem alguma profissão e quer ajudar a Casa da Criança, a oportunidade é agora. Procure aqui a Praça Céu das Artes, dê o seu nome, telefone, com certeza vai estar contribuindo para o município de Rolim de Moura.